Eu coloquei um posto de Giacometti ali, mas não dá para vir. Eu estou no lugar mais perto do ponto da internet, ao vivo, já. Bom, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui nesse encontro para celebrar o lançamento do livro Arte de Pensar, de Paul Valéry, traduzido pela Marcia Cavalcanti Schubach, um lançamento da editora Bazar do Tempo e da Livraria da Travessa, tanto aqui no Brasil como lá em Portugal. É um enorme prazer estar aqui, junto com a Marcia Cavalcanti Schubach, tradutora do Paul Valéry, com a Ângela Leite Lopes, professora do FRJ, o Patrick Pessoa, professor da UF, eu sou o Pedro Duarte, professor da PUC, e fiquei incumbido aqui pela Ana Cecília, nossa querida editora da Bazar do Tempo, nas palavras dela de fazer as honras da casa. Em tempos de pandemia e isolamento social, num certo sentido, estar num encontro com amigos tão queridos assim é algo de mais próximo que pode haver do que significa estar em casa, para além apenas das paredes materiais da casa. Então, é um enorme prazer estar aqui nesse encontro para o lançamento do livro. O livro é esse daqui, A Arte de Pensar, de Paul Valéry, como eu disse, traduzido pela Marcia, na coleção Ensaios Contemporâneos, da editora Bazar do Tempo, coleção essa que é coordenada também pelo nosso querido amigo Eduardo Jardim e que já conta com títulos extraordinários como esse, do Paul Valéry, A Busca do Presente, do Otávio Paes, A Arte às Artes, do Adorno, e A Ação e a Busca da Felicidade, da Hannah Arendt. E agora, essa coleção tão bonita ganha esse precioso volume do poeta, ensaísta, pensador, Paul Valéry. E é sobre ele que nós vamos falar um pouco agora, mas antes de começarmos propriamente a falar um pouco mais do livro, das teses do livro, da tradução do livro, a gente pensou em começar com a leitura de um trecho, de um poema que a Ângela vai ler para a gente. Não é isso, Ângela? Boa noite, Pedro. Boa noite, Márcia, Patrick. Boa noite a todos. É uma alegria, né? Uma alegria a gente estar aqui nesses tempos tão sombrios, dar algo parecido com calor, assim, de encontro. A gente selecionou, a Márcia e eu, na verdade, alguns trechos para acompanhar aqui a conversa e o debate. Então, para começar, Le Serpent, A Serpente, alguns trechos, que é um longo poema. O Valéry também tem os desenhos do Valéry, que acompanham, anotações, que acompanham esse poema. A gente escolheu alguns trechos na tradução do Augusto de Campos. Canção da Serpente Toda a douradura, a doçura, a seda da decadência e do conhecimento, a queda. Saber, mediante prazer, se ata e se desata, morde sua calva. Falar-se é pensar que se fala, mas é falar o que se pensa. Nada é mais espantoso que esta fala interior, que se escuta sem nenhum ruído e se articula sem movimentos, como um circuito fechado. Tudo vem se explicar e se debater nesse círculo, semelhante à serpente que morde a própria cauda. Às vezes, o anel se rompe e emite a fala externa. Às vezes, a comunicação do nascente e do nascido é regular, em compasso e a distinção não se faz sentir. Às vezes, a comunicação é apenas retardada e o circuito interno serve de preparação a um circuito de intenção externa. Depois, a emissão, a vontade. A serpente come a própria cauda, mas é só depois de um longo tempo de mastigação que ela reconhece no que ela devora o gosto de serpente. Ela para, então, mas, ao cabo de um outro tempo, não tendo nada mais para comer, ela avolve a si mesma. Chega, então, a ter a sua cabeça em sua goela. É o que se chama uma teoria do conhecimento. Acostumar-se a pensar como serpente que se come pela cauda, pois aí está toda a questão. Eu contenho o que me contém. Eu sou sucessivamente continente e conteúdo. Muito obrigado, Ângela. Como é acostumar-se a pensar como a serpente que se come pela cauda? Pois aí está toda a questão. Obrigado, Ângela. Bom, talvez um pouco até com a inspiração desse poema, Márcia, pensei que a gente podia começar a nossa conversa pelo subtítulo que esse volume recebeu, A Arte de Pensar, Ensaios Filosóficos. Paul Valéry, que talvez certamente é mais conhecido como poeta propriamente, foi, entretanto, também um grande ensaísta, essa denominação um tanto quanto intrigante, muitas vezes para nós, mas que talvez revele algo dessa dinâmica de pensar que está na serpente nesse sentido. E desse ponto de vista, o aparecimento desse volume nessa coleção parece particularmente feliz, uma vez que a coleção se chama justamente Ensaios Contemporâneos. e talvez esse seja o volume que mais explicitamente não apenas exerce essa forma do ensaio, Márcia gosta também de falar em esboço nesse sentido, mas que em vários momentos, ao falar do que é a própria escrita, do que é a própria leitura, se aproxima de fazer disso em si um assunto, ou seja, não apenas exercer o ensaio, mas tematizar ou se perguntar o que significa uma escrita em ensaios. Na introdução que a Márcia escreveu para o volume, em algum momento ela menciona ensaios e miscelâneas, exaforismos e croquis de ideias, diários e cadernos de pensamento que constituiriam uma obra, ponto de interrogação, de Paul Valéry, porque nem sei exatamente em que sentido obra ainda se sustenta nesses termos, de miscelânea, os famosos cadernos do Paul Valéry, e fiquei então pensando de que modo isso aparece nesses textos e, de certo modo, tomando também ainda, Márcia, as suas palavras no início do livro, me pareceu haver um encontro também seu com o Valéry no sentido daquilo que já há alguns anos você chama de pensamento do gerúndio, desse pensamento do sendo, do gerúndio, como algo que se aproximaria também dessa forma do Paul Valéry. Achei que talvez isso pudesse ser um pontapé inicial para a gente conversar, que você pudesse falar um pouco sobre essa forma de pensar no gerúndio, essa forma de pensar do esboço e como isso é, então, a arte de pensar em ensaios filosóficos do Paul Valéry. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de vocês, fez o convite e o lançamento, a Cecília, nossa editora, ao Pedro, à Ângela, essa grande amiga, Patrick, grande amigo, Pedro, grande amigo, é uma grande emoção. E acho que talvez a palavra emoção possa ser justamente o início de uma interlocução com relação ao seu pontapé, Pedro, muito bem recebido, que o Paul Valéry falava de uma emoção filosófica. E isso parece uma contradição, porque do ponto de vista da tradição, a filosofia pode filosofar sobre as emoções, mas ela, em princípio, se opõe às emoções por ser um esforço de racionalização, de intelecção, etc., da emoção. Mas o que seria uma emoção filosófica? Eu acho que o que o Paul Valéry mostra para a gente tem um convívio. A gente fala das crianças que têm um amigo secreto, um amigo invisível. e o meu amigo secreto, meu amigo invisível de muitos anos, desde 1979, até com data marcada, é Paul Valéry. E essa interlocução, porque lá eu encontrei uma experiência de pensamento poético, não só de uma poética do pensamento, mas um modo de pensar poético. E esse modo de pensar poético, ele não é filosofia, não é poesia, ele está indo e vindo entre a poesia e a filosofia, podemos dizer, mas entre as artes, de maneira geral, mas mostrando, primeiro, que filosofia não é o único modo de pensar, no obstante, uma hegemonia cultural e mesmo lembrando que a filosofia são muitos modos, a filosofia não é ela mesma uma, ela é múltipla, mas existe uma modalidade, digamos assim, que se tornou hegemônica culturalmente no Ocidente, primeira coisa, e mostrar depois que há vários modos de pensar, mas existe um modo de pensar poético que, no meu entender, o que o povo Valeri nos mostra é que não é um modo de pensar porque traz uma, vamos dizer assim, uma sensibilidade inteligente ou porque traz conceitos, digamos, mais maleáveis ou conceitos mais bonitos ou benditos, digamos assim, mas por ser uma atenção assim, quase que obsessiva com o ato da palavra, o ato do pensar, como o pensar e o dizer em ato, ou seja, em se fazendo, por isso, o povo Valeri, ele é um, digamos, um grande pensador do pensar se pensando enquanto se pensa, a temporalidade é a temporalidade do enquanto, do olhar que vê o olhar olhando, do sentir que sente em sentindo, daí essa conexão tão profunda com o gerúndio. E, no meu entender, ele, a sensibilidade do povo Valeri para, por exemplo, distinguir o desenho da pintura ou mostrar como poucos mostraram, e daí até uma fonte para Merleau-Ponty, que depois desenvolveu isso um pouco, mas não nunca como Valeri, ele só, vamos dizer assim, transferiu para a sua própria linguagem, mas a grande inspiração continuou crescendo em Valeri mesmo, é de como o desenho ele é, como a palavra em inglês é tão boa para isso, pelo menos uma coisa no inglês é boa, essa palavra que é drawing, é o se fazendo, ele está puxando, desenhando essa sensibilidade gerundiva, gerundial, da própria existência e do fazer, que é um fazer que não tem forma, ele é o em se formando, então, nesse sentido, eu acho que Paul Valeri é único, eu acho que com ele eu só encontrei uma força dessa ordem, dessa atenção, não só existem milhares, mas, digamos, muito, muito forte na nossa Clarice Lispector também. Bom, isso para reagir, não sei se eu fui clara, mas dizer alguma coisa ao que você propõe, não, desculpa, isso, e esse justamente é a dinâmica do esboço, eu acho que é uma forma de entender o que é o ensaio, o que são esses croquis, esses rascunhos, porque nós temos uma, embora a gente pode ter tornado na arte contemporânea, o século XX, viu o esboço, o croquis, e o fragmento tornarem-se formas estéticas, vamos dizer assim, desde Slega, você é o grande conhecedor, Pedro, muito forte do fragmento, há sempre nesses conceitos uma espécie de um pré, é um quase, é um quase pintura, é um quase texto, é uma quase obra, mas, na verdade, quando a gente entende que todos esses termos e conceitos estão descrevendo esse ato, esse em-se-escrevendo, desapareceu a temporalidade cronológica de um antes e um depois, é o sendo, e o sendo não é mais uma extase temporal numa cronologia, ele é uma presença, então ele é um modo mais do que um ponto numa linha temporal. Já fiquei aqui cheio de questões, Márcia. Que bom! Lembrando de coisas do próprio livro ao mesmo tempo, porque, de saída, tinha me chamado muito a atenção também na sua introdução, justamente isso que você observa aqui nessa discussão que a gente tantas vezes tem sobre a relação entre arte e filosofia, poesia e pensamento, e que a gente dá uma história a essa discussão que começaria com Platão e com o divórcio e o combate. Aliás, com Platão dizendo que isso já é antigo, o combate entre a poesia e a filosofia, e aí a gente fala, às vezes, do romantismo, de outros momentos em que, ao invés desse embate, haveria um amor, uma relação entre arte e filosofia, mas você observa um pouco criticamente que, muitas vezes, tanto num quanto no outro caso, a gente mantém questionado que filosofia é pensamento e poesia é, para usar o termo que você usou, emoção, que filosofia é reflexão e que poesia é criação, e que isso dificulta o entendimento da própria possibilidade de que a poesia seja uma forma de pensar, como você disse agora, e que essa forma de pensar é como você, e aí que eu me lembrei dessa passagem do livro agora que eu fui buscar pelo que você falou agora sobre o tempo, que é o momento na pequena carta sobre os mitos, que é um texto, um dos textos do livro que mais me chamou a atenção, mas eu fui brifado, porque a Márcia já disse, vai lá nesse, então também não foi assim livre espontaneamente, eu já fui brifado, mas o Valéry diz que há um mito dos mitos, o indefinido do mito, e ele grifa em itálico o tempo, e diz, mas a mentira e o tempo não existiriam sem algum artifício, a palavra é esse meio de se multiplicar no vazio, e depois até lembrando um famoso poema do Fernando Pessoa diz, mito é o nome de tudo que não existe e que só subsiste tendo por causa a palavra. Como é o tempo que aparece nessa experiência poética, Márcia, com o Valéry? Olha, o Valéry é um dos maiores pensadores do ritmo. se a gente conseguisse em um determinado momento da nossa história do pensamento, nossas histórias dos pensamentos, porque temos que falar em plural, realmente dizer que não somos nada, ou melhor, que somos cada um um ritmo, que não somos uma idade, que não somos uma imagem, mas somos ritmos, ritmos, linhas. Nós somos linhas, se fazendo na superfície, nessa pele extraordinária que é a terra, é uma pele, no cosmos, onde até tem um verso do Malarmé extraordinário que é de um toque de pratos, pratos, sim, balha, mas na orquestra em português são os pratos, um toque de existência nessa pele do cosmos. Então, Valéry é o grande pensador do ritmo, e o ritmo é um conceito muito difícil, porque ele entender o tempo como ritmo, quando a gente vai para os filósofos contemporâneos, por exemplo, a Gambem, ou o que for, que quer tratar da questão do ritmo, vai todo mundo para uma fontezinha pequenininha para beber, que é o texto do Benveniste sobre o ritmo como forma. Então, Benveniste vai dizer que o ritmo é forma, ele vai de volta para arquílogo, para outros poetas líricos, mas eu diria reforçada por Valéry que Benveniste está errado, e que ritmo não é forma. Ritmo é justamente o encontro desencontrado da forma e do informe. então, ritmo é síncope, ritmo não é continuidade, ritmo não é periodicidade, ritmo é descompasso, ritmo é a ginga nesse sentido. Então, ritmo e uma compreensão da temporalidade do gerúndio, que também é uma coisa muito presente no Valéry, ele não usa gerúndio, ele não usa esse termo, esse termo é meu, que eu estou usando um termo da gramática nos meus últimos trabalhos, mas ele usa muito a metáfora maravilhosa do francês, que é en train de, a Angela, que é a nossa mestra, vai explicar isso melhor, se ela quiser, porque o francês usa, ele pega um trem, ele pega um trem no gerúndio dele, je suis en train de faire, je suis en train de parler, eu estou no trem da fala, e um dos textos sobre Descartes, ele pegou um trem onde ele melhor descreve talvez, então a temporalidade para o Valéry, esse mito do mito é ritmo gerúndio, sendo, o sendo da existência é ritmo, não sei se isso é claro, mas assim eu entendo. qual é o momento que o Valéry, agora eu fico só querendo buscar as passagens, que o Valéry vai falando coisas assim que você perguntou, se é claro, Márcia, tem essa passagem linda também, não sou de modo algum pessoa de grandes luzes, mas para as grandes questões basta pouca luz, isso é maravilhoso, a minha sensação é que até mais, para as grandes questões às vezes grandes luzes estragam tudo, é mais do que isso, eu iria além até. Absolutamente, porque luz ofusca, a luz cega e um dos grandes castigos na antiguidade, saindo um pouquinho do Valéry, é Régulo que é preso em Cartago, os romanos, e ele é preso e o castigo foi amarrá-lo, tirar os cílios e colocá-lo voltado para o sol, ele não podia fechar os olhos, ele não podia, porque fechar os olhos é colocar a escuridão que filtra o excesso da luz, então é isso, e Valéry insiste em ter a obra dele enorme. Outra coisa que eu me esqueci de falar, que talvez fosse importante, é que você chamou a atenção, e que Valéry é um pensador dos cadernos, por cadernos, e caderno, até quando a gente encontrou, Pedro, há pouco tempo, a gente estava conversando sobre isso, que coisa extraordinária que os filósofos têm cadernos, parecem secretos, os Denk Tagbücher da Hannah Arendt, os cadernos da Hannah Arendt, tem os cadernos negros do Heidegger, é claro, e tem os caí do Valéry, que eu acompanho durante a vida toda, ele morre em 45, escrevendo os seus caí, que é a forma de uma solidão desse processo todo, desse pensamento acontecendo, porque o pensamento, até o Mário Quintana fala disso, pensamentos são pássaros que vão passando, vão chegando por aqui, um passarinho passa ali, então, é importante lembrar que nos cadernos ele é como uma escrita à penumbra, em penumbra, é como um claro escuro do pensamento, como na pintura, mas um claro escuro do pensamento. Ângela, você foi citada, você quer, foi mencionada, você quer dizer alguma coisa? Na verdade, na verdade, é só um pequeno, pequena parêntese, é, bom, Márcia, a gente está aqui prolongando a nossa conversa de arte-palavra, né, nosso projeto de arte-palavra, que já tem tantos anos, décadas, e estava aqui lembrando das nossas, lá no Fórum de Ciência e Cultura, que a gente fazia também essa mistura de poesia em todas as artes e o pensamento. Mas tem um aspecto importante no seu trabalho, que é, junto com a reflexão, pensamento e poesia, essa escuta poética para o pensamento que você tem e que está ligado, que é o trabalho de tradução, que você traz no seio do seu trabalho de pensamento também a tradução. Você sempre traduziu, é uma grande tradutora de filosofia e de poesia. Então, tem esse aspecto que é muito importante, é sempre muito importante lembrar que tradução é um dos aspectos também da escrita e do pensamento. É algo que a gente tem que sempre lembrar, não é simplesmente algo que vem assessorar, que vem permitir que se leia ou que se ouça em outra língua, mas é esse trabalho de escuta. Então, quando você... Enfim, aí você trouxe essa questão da tradução no entrande, que é essas noções que as línguas trazem. O entrande tem justamente algo de um fazer, o gerúndio é um tempo verbal, mas o entrande é algo que você vê está se fazendo, incorpora isso na maneira de expressar, de formular. O entrande. E tem um tempo, o fazer e o tempo, mas não o tempo verbal, mas o tempo do se fazer. Enfim, essa observação. isso é muito importante porque, de fato, eu traduzir é uma forma de ler, traduzir é uma forma de prestar atenção, traduzir, quer dizer muita coisa, Gui Baranjosa dizia que traduzir é conviver, mas eu estou convencida, eu estudei muito as teorias de tradução nesses anos, e eu estou convencida que esse paradigma de o mesmo e o outro, o original e o estranho, tudo isso, isso eu acho que não, ele já está esgotado pela repetição, tudo, mas, sobretudo, porque o mesmo e o outro já são tão outros e tão mesmos em multiplicidade, que é difícil usar, mas o que o trabalho da tradução talvez mostre e que eu acho que isso é uma coisa muito forte ligada a esse o fazer, o entendê que você trouxe, esse trem, o estar se fazendo, é que é o tentar dizer, é a palavra, é ouvir a palavra, então flagrar esse vir a palavra, esse movimento, é uma, é a experiência da tradução, porque traduzir é não saber dizer, traduzir não é saber dizer, traduzir é não saber dizer, traduzir é sempre dizer sem saber dizer, sem poder dizer, e o que fica atento, é o que a atenção da tradução é esse movimento do vir a palavra, das buscas e como que as palavras ficam na ponta da língua, então a experiência de ter uma palavra na ponta da língua, quase, e ela não chega, às vezes chega, isso é muito mais próximo da realidade de uma tradução encarnada, claro que a tradução técnica é diferente, mas, digamos, quando ela é encarnada, porque ela faz parte dessa, dessa emoção do pensamento, do pensamento, como o povo a gente vai poder tocar, espero. Querem que eu leia o corpo agora? Ou o Patrick quer entrar na roda? De repente, o Patrick podia depois do poema, porque acho que o poema talvez é, de repente, o Patrick, depois você fala, o que você acha? Pode ser, sempre os poemas primeiro, por favor. Na verdade, aqui eu vou ler um trecho de estar aqui com o livro, o Pedro citou, um trechinho de um outro texto, quando eu peguei o livro, logo me chamou a atenção reflexões simples sobre o corpo, se fala tanto em corpo, hoje em dia também, que eu fiquei curiosa com esse texto e foi dele que eu escolhi ler, para dar um pouco gosto para nossos ouvintes daqui da tradução da Márcia. Então, no texto Reflexões Simples sobre o Corpo, no final, tem uma parte, Problema dos Três Corpos. Então, vou ler trechos desse Problema dos Três Corpos. Em seu uso comum, o nome corpo corresponde a necessidade de expressão bem diferentes. Poderíamos dizer que, no seu pensamento, a cada um de nós correspondem três corpos, ao menos. O primeiro é o objeto privilegiado que encontramos a cada instante, não obstante o conhecimento que dele possuímos possa ser bastante variável e sujeito a ilusões, como tudo que é inseparável do instante. Cada um de nós chama esse objeto meu corpo, mas em nós mesmos, ou seja, nele, nós não lhe atribuímos nenhum nome. Falamos sobre ele a terceiros como de uma coisa que nos pertence, mas para nós ele não é de modo alguma coisa, pertencendo a nós um pouco menos do que nós pertencemos a ele. Nosso segundo corpo é aquele que os outros veem em nós e que se nos oferece mais ou menos pelo espelho e os retratos. É aquele que tem uma forma e que as artes apreendem, aquele ao qual os materiais, os adornos, as armaduras se ajustam. É aquele que o amor vê ou quer ver ansioso por tocá-lo. Ele ignora a dor para a qual só faz uma careta. Há um terceiro corpo, mas esse só possui unidade em nosso pensamento, já que só o reconhecemos por tê-lo dividido e desmembrado. Conhecê-lo é tê-lo reduzido a pedaços e farrapos. Deles correm líquidos escarlates, macilentos ou hialinos, por vezes bastante viscosos. Deles traímos massas de diversas grossuras modeladas por um encaixe bem exato. São as esponjas, os vasos, os tubos, as fibras, as barras articuladas. Reduzido a fatias bem finas ou a pequenas gotas, tudo isso mostra sob o microscópio, figuras de corpúsculos que não se assemelham a nada. Há ainda, para cada um de nós, um quarto corpo, que posso chamar indiferentemente de corpo real ou então de corpo imaginário. ele não é nenhum dos três outros corpos, já que ele não é o meu corpo, nem o terceiro, aquele dos cientistas, pois é feito daquilo que eles ignoram. E acrescento que o conhecimento pelo espírito é uma produção daquilo que esse quarto corpo não é. Tudo o que é, para nós, disfarça necessariamente e irrevocavelmente qualquer coisa que seja. mas por que introduzir essa noção tão perfeitamente vã? A voz do absurdo acrescentou. Mas pensa bem, de onde você quer extrair algumas respostas para essas questões filosóficas? As suas imagens, as suas abstrações derivam apenas das propriedades e experiências dos seus três corpos. mas o primeiro só oferece a você instantes, o segundo algumas visões e o terceiro ao preço de atos horríveis e preparações complicados uma quantidade de figuras mais indecifráveis do que textos etruscos. Com a sua linguagem, o seu espírito tritura, compõe e dispõe de tudo isso. Quero bem que ele resolva pelo abuso de seu questionário habitual esses famosos problemas. Mas ele só pode oferecer uma sombra de sentido quando supõe sem confessá-lo alguma coisa inexistente da qual meu quarto corpo é um modo de encarnação. É bonito, os três corpos e tem o quarto corpo que é o... É lindo. Agora você vê o que você faz com isso, Patrick. difícil, mas assim, quando li esses textos do Valéry agora traduzidos pela Márcia, a primeira coisa de que eu me lembrei foram das aulas da Márcia lá no IFIX, em 1994, 1995, porque a Márcia tinha esse amigo secreto e era secreto, eu não sabia disso desde 1979, que era Paul Valéry, mas desde essa época eu acho que eu passei a ter essa amiga secreta que era a Márcia. São muitos anos com essa amiga secreta. E quando eu ia lendo aqui Paul Valéry, eu achava que Paul Valéry era profundamente marciano. e isso que eu achei curioso à primeira vista, porque a experiência das aulas da Márcia no IFIX nessa época, o começo dos anos 90, meados dos anos 90, a gente podia fumar na sala de aula, então você tinha aula fumando e aquilo era maravilhoso, só que mesmo podendo fumar durante as aulas era inevitável e irresistível à pulsão de sair e dar uma volta nesse quadrilátero, porque o prédio do IFIX tem um vão no meio e é um quadrado. Então a gente ficava andando durante as aulas da Márcia porque não suportava aquilo que a gente não podia fixar. Quer dizer, as aulas da Márcia eram verdadeiras lições de como fazer filosofia sem fixar nenhum saber, sem fixar nenhum conhecimento que você pudesse colocar no bolso. E isso ali, quando eu tinha 20 anos, 21, era por um lado encantador, mas por outro lado era aterrador, porque você ficava meses e anos assistindo aquelas aulas e não conseguia sair das aulas com a sensação de ter aprendido alguma coisa no sentido de possuir um conhecimento fixável, determinado. E aí, quer dizer, quando eu penso, então, nesse poema que a Ângela leu da serpente, que morde o próprio rabo, eu fico pensando que nessa tradução, quando Márcia morde Paul Valéry, Paul Valéry tem sabor de Márcia, e isso demora muitos anos para a gente sentir, não tem isso no poema, que só depois de muitos anos é que você se dá conta do sabor da serpente. E aí, eu acho que tem essa questão que o Pedro já levantou, porque falar depois do Pedro sempre é difícil, eu já sabia que ele teria tocado na questão que tinha me chamado a atenção também, que é esse problema do Sendo, porque depois desses anos todos, no último ano, a Márcia escreveu vários livros, mas eu pude ler dois deles, um O Fascismo da Ambiguidade, que saiu pela editora da UFRJ, e o outro que está no Prelo, isso, que é incrível, e tem o outro que está no Prelo, que é o Atrás do Pensamento, a Filosofia de Clarice Lispector, cuja capa é Sendo. Então, o problema do Sendo é central. E aí, quando você apresenta esse problema no teu texto de introdução, você tenta pensar, a partir do Valéry, duas vias para olhar o esquecimento. E lembrando que olhar o esquecimento é, de alguma maneira, entrar em relação com a verdade pensada lá pelos greus como não esquecimento. mas então como é que eu faço para olhar o esquecimento? E aí você aponta que para Paul Valéry olhar o esquecimento teria a ver com habitar essa distância entre duas dimensões, a dimensão. A dimensão da rigidez do pensado, essa que as tuas aulas nunca me deram, e a dimensão do movimento do pensar, a dimensão daquilo que é fixado e é fixável pela memória e a dimensão que é dos ecos desse instante fugidio da brotação do pensamento. E aí você diz, mas como é que eu faço isso? Como é que eu habito esse entre? Como é que eu habito essa distância? E aí vem o conceito que eu queria investigar um pouquinho aqui, que é o conceito de acaso. como é que eu habito esse entre? Valéry diz, acolhendo incondicionalmente o convite do acaso, aprendendo a ver no visível o elemento de desconhecido que lhe concede valor de infinito. Então, retomando a pergunta do Pedro, para não me alongar mais, quando eu penso em um ensaio e eu penso nessa habitação desse entre aquilo que se deixa fixar pela memória e o eco do instante fugidio da gestação do movimento do pensamento, eu penso em acaso. E aí a minha questão é como fazer do acaso um método na ensaística do Valéry? Como é que o acaso se articula aí com o princípio fundamental desse ensaísmo? E se tem, por exemplo, algum tipo de relação entre o acaso e esse outro conceito que é muito caro de um pensador contemporâneo, que é o conceito de associação livre do Freud, que trabalha com o acaso, mas o tempo inteiro apostando que o acaso é determinado de alguma forma. Quer dizer, seria a minha primeira questão para tentar ainda continuar essa conversa sobre o ensaísmo a partir do Paul Valéry e dizer também que, com o tempo, a gente vai aprendendo a alegria disso que não se deixa fixar, o que era um horror, vai ficando menos horrível com o tempo. Às vezes é horrível, mas, enfim, era isso. Bom, Patrick, eu não sei se você estava dizendo com isso que eu era a péssima professora. Eu fiquei pensando em fazer, Patrick, tem que tomar um cuidado aí que está assim, ali. Isso é que você é boa professora, entenda ouvi bem. Pera aí. eu entendo isso no sentido de que, olha, o pensamento, pensar, é um verbo com muitos significados. Eu penso em alguém que eu sinto falta, eu penso em alguém que não está, eu penso no que eu vou fazer amanhã, eu penso no que eu poderia ter feito e não fiz, eu penso, pensar quer dizer muitas coisas, inclusive planejar, calcular, prestar atenção, né? Eu tenho pensamento, né? Quando uma pessoa está sofrendo, a pessoa pensa nessa pessoa, etc. agora, o pensamento, ele é um peso, a palavra latina para dizer pensamento, o alemão, ele está ligado ao agradecer, né? Denken e Stanken, mas o, em português, nas línguas latinas, ele está ligado a um peso. Mas o peso, não é só o peso pesado, o peso, o peso é o pousar, né? O peso é como o movimento pousa. E a grande dificuldade do pensamento, digamos, da filosofia é que o pensamento, como todo, toda a plasticidade do pensamento, toda a busca de forma, é uma busca de forma, o em se formando, esse entrande, o fazer, ele busca uma forma, um pouso. Mas o grande problema é que a forma, isso os românticos, tanto você como o Pedro e a Ângela também, completamente, mas eu digo da especialidade romântica, da questão do fragmento e da dialética romântica, entende que toda a forma a cumprir, a forma alcançada, ela é uma morte. Ela, de certa forma, de certa forma, quer dizer, ela, ao concluir, ao chegar num conceito, numa palavra, ela mata o movimento. O Nietzsche falava disso, que as mil cores do movimento de pensar, ele quer se eternalizar, eternizar num conceito e, com isso, mata a vida. Ou seja, a filosofia é um drama, porque ela precisa dos conceitos, mas o conceito é, de certa forma, a morte do movimento de pensar. A morte, que eu digo, vamos dizer assim, ela tende para o jargão, ela tende para o clichê, ela tende para ser repetido, por isso Platão fica com raiva dos poetas, não dos poetas, mas do falar os poemas de cor, sem pensar irrefletidamente pela repetição. Nós vivemos o mundo do jargão, o fascismo é o mundo do jargão, é o mundo do clichê, é o mundo das citações, é o mundo da repetição, é o mundo que o dito pensa por nós, que o já pensado pensa por nós. Então, a dinâmica toda é como desfazer isso, porque também não é possível pensar sem pensamentos, não é possível falar sem palavras. Então, como manter vivo isso? o que eu acho muito especial no Valéry é a busca, é a compreensão que o modo de pensar poético é um modo que busca a precisão, mas não é a precisão por oposição ao vago, André Morroa escreveu um livro, Introdução ao Método de Paul Valéry, que é bem ruinzinho, porque ele vai dizer que ele é o poeta do rigor, por oposição ao vago, ao incerto, ao acaso até, vou chegar aí, mas, na verdade, é o contrário, Paul Valéry, ele busca a precisão do impreciso, que é o se fazer, ou seja, que forma é essa do sem forma, do se formando, não é do sem forma, do se formando, que forma é essa? Se a gente fala esboço, ensaio, croqui, rascunha, etc., são tentativas. Agora, a sua pergunta, então, o trabalho da filosofia, no meu entender, é de criar esse terror, ou seja, não é reproduzir o clichê da Wikipédia, porque, para isso, não precisa de filósofo, nem de professor, e de ninguém, é só ir para a Wikipédia, é fácil, mas é desfazer isso de uma forma muito difícil, isso é pensar, refletir, criticar, etc. Agora, o que é o acaso? No Valérie, a gente diz, o acaso pode significar, bom, pensamentos vêm a nós, nós vamos ao pensamento, como a memória nos vem involuntária, prostianamente, como nós vamos à memória, nós saímos do presente para o passado, o passado também nos abate, ele nos vem como uma onda de mar, isso é uma dimensão do acaso. Outra dimensão do acaso é o pânico kantiano, toda a teleologia kantiana, toda a ideia da história universal, é o tempo todo, tem que ser, tem que ter um sentido, tem que ter uma finalidade, senão a gente vai parar no acaso, no acaso, isto é, no imprevisível, no incontrolável, mas não só isso, no indizível, no impensável, mas como que a impossibilidade nos toca. Então, a vida humana é uma vida tocada pelo possível, mas ela é tocada pelo impossível, não é? Clarice tem uma frase muito bonita, não é? Como a impossibilidade, eu vivo por ter sido tocada pelo impossível, não é? Relação, coisas impossíveis podem nos tocar, não é? E nos mover. Mas, então, vamos dizer assim, o acaso é o imprevisível, todos esses evels, não é? Vamos dizer assim, mas é o modo como ele nos toca. Então, o acaso, eu diria que não vale rir, a grande lição é de como esse ser tocado pela existência, na existência, pelo esse teor do sendo, nos toca, nos faz tocar, nos dá um toque, português é maravilhoso, a gente foi tocado, dou um toque em você, quer dizer, a própria noção de consciência está ligada ao toque, e eu acho que isso é o acaso. E eu poderia completar que eu chamei de método lacunar, esse método do Valéry, no sentido de que ele tem uma passagem, porque a gente diz assim, pelo menos quem lê o Heidegger ou sabe a história do esquecimento do ser, esse negócio todo, fica assim, e agora? Então, a tarefa é o quê? Vamos lembrar do ser? O que a gente vai fazer agora? Vamos lembrar? Não. O que é o esquecimento? O Descartes é o grande acusado, sobretudo, por Heidegger, de ser aquele que esqueceu da existência e ele reduziu a existência a uma objetividade, ele é o pai da reificação, é um termo do Lucas, mais Lucas, que Heidegger usa no Ser e Tempo duas vezes, citando sem dar referência, mas, digamos, ele é o grande, vamos dizer assim, malfeitor da modernidade, porque nos colocou nessa via da objetivação, da reificação, do cientismo, etc. Mas o que o Valerí está dizendo é o seguinte, se foi isso, e isso podemos discutir com o Valerí que Heidegger não entendeu e não leu Descartes e não entendeu nada, é que tem uma outra técnica, o esquecido não pode ser lembrado, porque, ao ser lembrado, ele saiu, isso é Augustinho, Santo Agostinho nas confissões, ao ser lembrado, ele já saiu do esquecimento, ele já é o lembrado, mas eu posso olhar para o esquecimento, eu posso olhar para o esquecer, eu posso olhar o reprimido, o Walter Benjamin não fala, os reprimidos da história, os massacrados pela história, todos os massacres da história, mas vou olhar o massacrar, entender, olhar esse gesto do esquecer porque o esquecido, o fato de ter sido esquecido e a virulência ou o bem-fazer, às vezes, do esquecido já é um fato, mas o próprio ato de esquecer é para ser visto, atentado, olhado. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Patrick, mas eu tentei mostrar que eu também, no meu aterrorizamento das minhas salas, alguma coisa podia ficar, vamos ver. Márcia, só uma coisa ainda, passando a palavra para o Patrick, porque como eu conversei um pouco antes com o Patrick e, ao mesmo tempo, recebi aqui o aviso da travessa de que a gente está chegando próximo do tempo, mas acho que tem uma questão ainda que o Patrick poderia comentar e te fazer, que quando a gente abre o livro e olha o sumário do livro do Valéry, aparece o Nietzsche no começo, o que não causa grande surpresa, sendo o Valéry, há texto sobre esse fragmento do no começo era fábula, que eu achei muito intrigante, mas depois eu entendi melhor na pequena carta sobre os mitos o que é o no começo era fábula, e aí tem um texto sobre Leonardo e filósofos que já se aproxima de um surpreendente, quase que protagonista, não sei, mas assim, a figura que da história da filosofia mais comparece que, como você já disse aqui, é o Descartes, e eu sei que o Patrick também ficou com isso na cabeça, sobre essa presença forte do Descartes aqui com o Valéry, e talvez a gente pudesse ainda tocar nesse ponto, porque acho que, de modo geral, os outros conteúdos do livro, a gente conseguiu passar um pouco sobre eles, o corpo também, mas acho que o Patrick ainda tinha algo talvez a dizer sobre isso, não é, Patrick? É, com certeza, porque exatamente, Pedro, era exatamente o que eu ia falar, que percorrendo o sumário você tem pelo menos aí uns cinco ensaios dedicados ao Descartes, poderia ter sido um volume pequeno só sobre o Descartes, e o Valéry, ele faz nascer um outro Descartes, um Descartes muito diferente daquele Descartes conhecido aqui entre nós, quando a gente estudava filosofia na graduação e aprendia coisas, o que a gente aprendeu sobre Descartes fixadamente é que ele tenta justamente criar as condições de possibilidade para um conhecimento fixável, que seria todo o oposto de ouvir esse eco do efêmero e do fugidivo. Então, é muito interessante a imagem de Descartes que o Valéry constrói aqui. Então, é uma discussão pesada mesmo de interpretação de Descartes. Agora, eu fiquei com uma pergunta na cabeça que eu queria ler o último trecho do livro, porque eu vou fazer uma pequena edição da página 72, que é a pequena carta sobre os mitos, eu vou pular para aquele texto de Juventude que fecha o volume, que é Estudos e Fragmentos sobre o Sonho. Então, na página 72, o Valéry diz que seríamos nós sem a presença do que não existe. Pouca coisa. Essa é das coisas mais lindas do... Desculpa, não aguentei. Maravilhosa, maravilhosa. Que seríamos nós sem a presença do que não existe. Pouca coisa. E nossos espíritos bem desocupados esmoreceriam se as fábulas, os enganos, as abstrações, as crenças e os monstros, as hipóteses e os pretensos problemas da metafísica não povoassem nossas profundezas e nossas trevas naturais com seres e imagens sem objetos. Os mitos são as almas de nossas ações e de nossos amores. Ações e amores. Não podemos agir se não nos movendo em direção a um fantasma. Não podemos amar se não o que criamos. Salta para a página 286. Como é que o livro termina? Nada está faltando no sonho. Tudo se passa como se a conversa fosse real. A sua inconsistência não a interrompe. Não é nela que está o motor. No sonho o pensamento não se distingue do viver nem se atrasa em relação a ele. Adere ao viver. Adere inteiramente à simplicidade do viver, à flutuação do ser sobre as fisionomias e as imagens do conhecer. Isso aqui é de uma beleza extraordinária, mas a minha pergunta é isso aqui é o verdadeiro argumento do sonho. não aquela história do Descartes, como é que eu crio distinção entre realidade que só aquela bobagem toda. Então, assim, como pensar esse argumento do sonho, essa centralidade que está aqui nesse livro o tempo inteiro? Absolutamente. Só do ponto de vista, vamos dizer assim, da organização, a nossa combinação é até às sete, é isso? Não, não sei, só recebi aqui da Travesso o anúncio já faz um tempinho, já faz um tempo que tinha 20 minutos, por isso que eu passei. Mas vamos lá. É, só para saber. E a gente também vai, tem mais um pouquinho de poesia, né, no final. Olha, o negócio é o seguinte, o Valéry tem, realmente, esse volume pode ser um primeiro de milhares de volumes, porque a quantidade de Cayet que são, vamos dizer assim, talvez, o volume da obra de pensamento do Valéry mais extraordinário. Esses até são um pouco mais formados, menos ensaísticos até, num certo aspecto. Agora, ele tem vários textos sobre Nietzsche que formam até um pequeno volume, ele foi, na verdade, editado na Itália. Esses textos foram reunidos vêm dos Cayet e ele realmente não gostava muito do Nietzsche. Ele acha o Nietzsche interessante e tal, mas ele não gostava. Ele tinha uma coisa assim da moral do Nietzsche, que, na verdade, de um certo ponto a gente pode dizer que Nietzsche é um pensador da moral da moral, né? Assim, muito forte. Então, ele realmente tinha, sei lá, dificuldade. Mas ele está num momento em que Nietzsche também está sendo descoberto na França muito precocemente, assim, bem no começo, então é diferente. Agora, Leonardo da Vinci e Descartes se compõem perfeitamente para Valéry. Na verdade, Descartes, para ele, é Da Vinci. Na verdade, com Leonardo da Vinci, a gente vê um outro Descartes completamente diverso, o que Descartes faz com as palavras, digamos, Da Vinci faz como pintor. Então, o que é ser filósofo como pintor e ser pintor filósofo? O que é isso? e o método de Leonardo da Vinci, que já foi traduzido, não precisamos repetir a tradução, tem tantas outras coisas para fazer, dá também um apanhado lindo do que é a questão do método, quando a gente entende isso via o método de Leonardo da Vinci. Leonardo e os filósofos. Agora, Descartes, Valerí tem uma leitura de Descartes tão extraordinária, porque a gente esquece uma coisa, eu acho. Descartes, ele é contemporâneo durante um pequeno período de Shakespeare e de Cervantes. Vocês sabem que Shakespeare e Cervantes morrem no mesmo dia. É impressionante porque são os três fundadores da prosa moderna, do romance moderno, da língua literária moderna. Shakespeare é o fundador, nossa, Angela, especialista no teatro, Patrick também, e nós apaixonados, Pedro também, todo mundo é especialista, mas, enfim, eu sou mais apaixonada por Shakespeare, mas Shakespeare, Cervantes, fundador, do romance moderno, e Descartes, para o francês, é o fundador da prosa literária moderna. Descartes, ele é o primeiro pensador tradutor, ele escreve em francês e em latim, ele se traduz e altera os seus textos, é espetacular como ele muda, seguindo isso. E com o grande conhecimento, quer dizer, a primeira coisa que Valéry vê em Descartes é que ele é um escritor, e ele, o Patrick escreveu uma dissertação de mestrado sobre Descartes, escritor, e não só isso, a qualidade literária do texto cartesiano, mas que a escrita é um modo de pensar. E ele é um modo de pensar porque na escrita, basta a gente ler o livro também do Proust, sobre o que é ler, por exemplo, ler e escrever, são modos de um distanciamento, de um écart. Descartes é o monsieur d'écart, é o monsieur des écarts, dizia, das distâncias, dizia Ortega e Gasset, e o homem das cartas. Carta. Escreveu cartas, suas cartas de amor à Elisabeth, e elas são, de certa forma, cartas de amor. Então, a escrita é um pensar que precisa dessa distância. A escrita é uma distância do real que nos põe dentro do real. É uma forma muito específica, extraordinária do pensar, como é a leitura. E Descartes é um pensador, escritor, impossível. Ele tem uma teoria da leitura que é maravilhosa. Ele tem até uns pequenos tratados de pintura, meio embutidos nas meditações. Tem milhares de coisas. E o Valéry vê isso, ele vê da sua forma. E ele percebe, sobretudo, que Descartes foi o pensador da res extensa, mas da res cogitans. cogitans é, eu participo, por exemplo, do verbo cogitare, do pensando, a coisa pensante, pensando. Ele vê isso logo. E vê também como que a, digamos, a biografia de Descartes, Descartes é quase para ele uma espécie de Don Quixote com seus transplants. Até na rádio italiana quando eles fazem um filme do Descartes tem essa imagem que é bem interessante do Bertolucci. Não, foi do Rossellino, eu acho, não me lembro quem fez isso. Bom, então, isso só para complementar o que o Patrick falou, porque, de fato, lendo os textos de Valéry sobre o sonho, a gente tem uma outra compreensão do argumento do sonho. A gente tem uma outra compreensão do que é o distanciamento cartesiano e, sobretudo, do que é a grande eureca, até o texto do Alain Poe, que ele leu, a grande eureca do cartesianismo, que é de se dar conta que existe um modo de existência que é aquele de estar pensando. Isso é uma existência física. eu penso logo, existo. Ele escreve essa frase, Descartes, em francês, primeiro, e esse donk, ele não é só o logo, ele não é um silogismo, tem muita gente que entende essa frase como um silogismo, Descartes diz especificamente em várias outras passagens, objeções e tal, isso não é um silogismo, isso é um, enquanto, isso é uma experiência profundamente temporal nesse sentido. Acho que eu já fui muito extensa aí para falar, desculpa. Imagina, Marcia, isso ia ser engraçado saber que o Patrick estava lembrando das suas aulas, saber que eu me lembro nosso querido amigo Antônio Abranches, quando eu tinha também lá por volta dos 19 anos, a gente fez um grupo de estudo para ler de meditações metafísicas, grupo de estudo não, ele ia ler com a Elsa e me chamou para ler junto, mas era às sete da manhã, era uma loucura, era às sete da manhã no bosque da PUC e foi incrível o que você falou e eu lembro da gente lendo essa passagem e discutindo exatamente a dimensão temporal desse logo no que diz respeito ao pensamento, assim, é incrível isso. Mas, enfim, não sei, Marcia, se você quer antes da gente encerrar com a leitura dos poemas, dizer alguma coisa, Patrick, se você quer fazer algum comentário também, Ângela, para a gente guardar os poemas para poder realmente, quando for terminar, terminar com eles, mas não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa, Marcia, Patrick. Não, eu só queria agradecer pelo encontro que continua muitas coisas e é uma beleza estar aqui. Então, obrigado. Valeu, Patrick. Então, vamos ler, nós vamos fazer um doom, não é, Marcia? Vamos, nós vamos fazer um doom agora. Então, já falei bastante, agora eu espero que o livro abra dimensões, e eu acho, só queria falar uma coisa assim, rápida, que eu acho que no momento que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos vivendo aqui no país, no mundo, onde parece que a arte se tornou discursiva, completamente discursiva, já faz statements importantes, etc., me esquecemos da necessidade de pensar o se formando de novas formas, precisamos de novas formas de existência, de vida, de pensamento, e eu acho que nesse roldão de clichês, onde a filosofia é usada para legitimar discursos, ela é, vamos dizer assim, pouco espaço para esse esboçar de novas possibilidades, de gaguejar, de poder não saber dizer também, eu acho que isso tudo é, eu vejo isso como uma importância também política do momento, então, nesse ponto, acho que, espero que esse livro possa trazer inspirações, e agora, Angela, nós vamos para a nossa tarefa. Então, deixa só eu agradecer também, bom, agradecer, claro, a Travessa e a Editora Bazar do Tempo, mas agradecer, sobretudo, mais uma, já foram tantas vezes ao longo da vida também, agradecer a Márcia, cuja tradução e amizade tornaram possível esse nosso encontro aqui, que já é, para mim, um começo dessa abertura, Márcia, tão relevante nesse momento mesmo. Então, obrigado, Patrick, Angela, e vamos, então, ao duo. Obrigada a vocês também, também quero agradecer, dizer, a alegria que ia estar aqui. Eu também, eu também quero agradecer. A Márcia que escolheu esse poema e é muito importante porque ele é à la vie, a vida, que é muito importante da gente celebrar sempre. Então, o primeiro ler em francês e a Márcia depois vai ler a tradução dela. À la vie, amère comme tu sais l'être, au vie, amère et douce comme tu sais l'être, amère et douce et lourde comme tu sais l'être, au vie. Amère et douce et lourde et leste et longue et brève comme tu sais l'être, au vie. Comme il n'y a que les larmes qui sachent juger et qui valoir payer tels instants beaux, il n'y a qu'un rire qui puisse à tes mots bien répondre. Avid. Amargo como você sabe ser ávid. Amargo e doce como você sabe ser. Amargo e doce e pesado como você sabe ser. Ávid. Amargo e doce e pesado e leste e longo e breve como você sabe ser. Ávid. como só as lágrimas sabem julgar equivaler pagar os belos instantes só o riso pode bem responder aos teus males. e para concluir né Ásia vamos passar a palavra para o João Cabral é muito importante eu acho que a Márcia sempre faz essa passagem também né dos poetas brasileiros em diálogo com os pensamentos e as poesias que ela traduz João Cabral de Melo Neto sobre o Valéry quem que poderia a coragem de viver em frente da imagem do que faz enquanto se faz antes da forma que a refaz assistir nosso pensamento a nossos olhos se fazendo assistir ao sujo e ao difuso com que se faz e é reto e é curvo só sei de alguém que tenha tido a coragem de se ter visto nesse momento em que só poucos são capazes de ver-se loucos de tudo que pode a linguagem Valéry que em sua obra à margem revela os tortuosos caminhos que partindo do mais mesquinho vão dar em perfeito cristal que ele executou sem rival sem nenhum medo deu-se ao luxo de mostrar que o fazer é sujo isso gente obrigado a todo mundo boa noite que foi irmãos que a partir que a partir de qualquer